Vocês mulheres aí de casa, que são mamães, ficaram muito enjoadas quando estavam grávidas, gente? Vocês ficaram enjoadas? Você ficou como... como aí na sua gravidez? Como foi a sua gravidez? Como é que você ficou? Porque, meu amor, o ex-BBB Breno Simões, vocês lembram dele? Que está esperando o primeiro filhinho com a ex-BBB também, Paula Mourinho, olha ele aí, ó. Vocês lembram, né, gente, dele? E ela também é ex-BBB, né, a Paula Mourinho. Ele contou, gente, em entrevista que sente-se tomas de gravidez no lugar da esposa. Eu tô passado, que estranho, como assim, gente? Pois é, Breno contou que sente enjôos, muito enjôos, muito sono, dor na lombar e desejo de comer comidas diferentes. Olha, eu fiquei passado, Ferro Black & Dec. Enquanto a esposa, que já está grávida de cinco meses, não está sentindo absolutamente nada, mas disse que o Breno está sentindo tudo. Ave Maria, eu tô passado. Minha gente, eu tô inédito, você tá sentindo enjôo, ânsia de vômito, vontade de comer, uma dor na lombar, uma dor em tudo. Menino, eu nunca vi isso, viu? Eu fiquei passado, mas tá aí, né, vivendo e aprendendo.